Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que contrato de união estável com separação total de bens não produz efeitos perante terceiros. A gente namorava desde dezembro de 2014 e aí em abril de 2017 a gente resolveu mudar e depois de dois meses já morando juntos fizemos a união estável. Eu acredito que é importante principalmente pensando na questão dos direitos porque a caso de qualquer coisa que viesse a acontecer no futuro a gente estaria melhor prestigiado pela lei. Foi uma visão muito de legalidade. Ao registrar a união estável em cartório o André e a ex-companheira decidiram pela separação total de bens. Eu acredito que não existam separações fáceis, mas ter a legalidade junto, ter lá o cartório registrado, eu acho que ajudou até no processo de finalizar o relacionamento. E essa preocupação do André de registrar tudo em cartório é essencial para assegurar algumas garantias individuais. Um caso de união estável que não estava registrada chegou ao Superior Tribunal de Justiça e a terceira turma entendeu que o contrato particular de união estável com separação total de bens não impede a penhora de patrimônio de um dos conviventes para o pagamento de dívida do outro porque tem efeito somente entre as partes. De acordo com os ministros, a união estável não possui efeitos perante terceiros quando não há registro público. No caso analisado, uma mulher contestou a penhora de imóveis e eletrodomésticos que seriam apenas dela para o pagamento de uma dívida de seu companheiro. Ela alegou que antes de comprar os itens, havia firmado o contrato de união estável com separação total de bens com o devedor. De acordo com o processo, esse contrato foi celebrado quatro anos antes do deferimento da penhora, mas o registro público só foi realizado um mês antes da efetivação da constrição. Para a relatora no STJ, ministra Nancy Andrigue, o que estava em discussão não era exatamente a irretroatividade dos efeitos do registro da separação total de bens pactuada entre os conviventes, mas a abrangência dos efeitos produzidos pelo contrato particular e por seu posterior registro. A ministra destacou que o requerimento e o deferimento da penhora ocorreram antes do registro do contrato que previu a separação total de bens, indicando que foi uma tentativa de excluir os bens supostamente exclusivos da companheira da constrição que seria realizada. Ao negar provimento ao recurso especial, a terceira turma concluiu por unanimidade que o fato de a penhora ter sido efetivada só depois do registro público da União Estável é irrelevante, porque quando a medida foi deferida, o contrato particular celebrado entre a recorrente e o devedor era de ciência exclusiva dos dois, não projetando efeitos externos.